E aí É o segundo desafio do Pedal da Baixada, a organização do grupo Papa Léguas, a galera Peraí, ó E aí, bom rapaz meu, hein, meu, sai do dia onde você é passado, vamos que aí, para cá, para o trato, né. E aí, bom rapaz, né, bom rapaz, né, bom rapaz, né, bom rapaz, né. E aí, bom rapaz.